Você deve estar achando que eu não vou ligar pra minha vida, já que a minha família vai estar a salvo. Então, leve outro refém. Acha que eu não posso vigiar dois reféns ao mesmo tempo? Coloca o refém na mala do carro. Cala a boca, Márcio. Obrigado, criança. Certo, orporão.